Meus amigos, como é que você está? Alô, torcida tricolor, como é que você está, meu amigo? Eu sou o Thiago Ferreira, você está aqui no Hora do Flu, e rapaz, o Maracanã vacilou com o Fluminense? Poxa, cara, vamos analisar, será que o Fluminense foi prejudicado ou não favorecido? Nem nem não favorecido, mas bom, vou trazer aqui a informação e de verdade, que esquisito, que caso esquisito, meu querido amigo. Manda a gente para conversar aqui nesse vídeo, calma, calma que eu te explico tudo direitinho, beleza? Mas antes, se inscreva aqui no canal, rapaz, acredito que ainda não se inscreveu, isso aí, aqui nós falamos sempre do Fluminense, trazendo as informações do Fusão, ative o sininho tricolor para todas as notificações, lembrando para você que eu não sou jornalista, sou apenas um torcedor do Fluminense que pega as informações, traz para você e também deixo a minha opinião. A gente é um canal para falar de Fluminense, é isso, o canal Hora do Flu, é a Hora do Fluminense. Então a gente sempre fala de Fluminense, o que a gente quiser e o que sair na mídia sobre o Fusão, a gente traz aqui para fazer uma discussão e te atualizar também, porque no dia a dia é difícil, é difícil estar por dentro, então com vídeos você vai me ouvir e talvez nem consiga assistir, esse cenário é bonito, esse cenário é muito bonito, eu sei, está muito bonito, eu estou gostando. E você talvez não consegue me ouvir, mas consegue me ver, quer dizer, você não precisa me ver, mas consegue me ouvir e ouvindo a gente traz as atualizações do Fluminense para você. Então alô, alô, obrigado aí pela moral. Amigos, bom, saiu recentemente que o Fluminense estava tentando ter o Maracanã já para o jogo contra a Olímpia. Eu fiz o vídeo todo felizão, falei, gente, olha só, o Fluminense está tentando ter o Maracanã, rapaz, Maracanã de tapete novo, dizem, dizem, dizem as boas línguas que o Maracanã vai ser o melhor gramado do Brasil. Cara, se isso for verdade, que delícia que vai ser assistir os jogos do Fluminense no Maracanã, ainda mais com esse time reserva aí que gosta de jogar futebol, né? Então eu estou gostando muito, mas parece que o Maracanã vacilou com o Fluminense. No final das contas, eu não sei quem vacilou com o Fluminense, mas eu senti sim o Fluminense prejudicado, tá? Vou trazer a informação e vou dar a minha opinião. Vou colocar para você na tela aí agora, dá uma olhada comigo. Informação do meu querido amigo, esse é meu amigo, Vitor Lessa, beijo no seu coração, amigão. Queremos você aqui, Vitor Lessa, vem de novo na hora do Fluminense, que já esteve aqui, né? Amigos, olha só, a informação é o seguinte, o Maracanã vai reabrir no próximo sábado. É isso mesmo, o Maracanã vai reabrir no próximo sábado. Continuando lendo aqui, vai dizer o seguinte, rapaz, para o jogo Flamengo e Bangu, é um jogo que não vale de nada, por quê? O Fluminense já ganhou a Taça Guanabara. Os caras conseguiram confirmar aí a ida para a semifinal. Então, o Maracanã vai abrir para o Flamengo no sábado, num jogo que não vale de nada, de nada, e não abriu para o Fluminense enfrentar a Olímpia? Bom, esquisito. Vou falar, a informação confirmada pelo diretor de competições da Ferg, Marcelo Viana, em entrevista agora à Rádio Globo. Então, olha só, gente, foi o diretor de competições da Ferg, né? A Ferg sempre favorecendo o Flamengo, hein, Ferg? Eu não queria falar não, Fergão, Fergão, Fergão. Chega mais, Fergão. Está esquisito, hein, Fergão? Vamos melhorar isso aí, rapaz? Mais um ano, mais um ano esquisito. Fluminense agora teve risco até de perder ponto, rapaz. Pelo amor de Deus, né? Continuando aqui, vamos trazer então a informação que o Fluminense tentou o Maracanã, né, para o jogo de agora contra o Olímpia, só que não conseguiu. Por quê? A organização do Maracanã falou o seguinte, olha só, nós não vamos adiantar nada. Nós só vamos entregar o Maracanã na semifinal do Carioca. Aí a gente falou, beleza, pô. Então é isso, vai ser assim para todo mundo. Mas parece que não. O Maracanã agora vai voltar no sábado, sendo que o jogo do Fluminense é três dias antes. Agora, o que você faz em três dias que não tem como? Ah, sábado dá, mas quarta-feira não dá. É esquisito. Queremos informações, queremos justificação, tá? Justificativas, por favor. Tragam até nós, porque ficou muito esquisito. Olha, e olha o que eu estou falando. Eles abriram para o Flamengo e Bangu. Gente, Flamengo e Bangu não vale de nada. Flamengo e Bangu não vale de nada para o campeonato. Fluminense e Olímpia, pô, vale vaga na Libertadores para a fase de grupos, pô. Olha a importância, como é diferente a importância das competições. Não faz sentido. Aí eu vi muita gente falando, ah, não, mas é porque o Flamengo bancou a reforma. Na Nanina não, não foi o Flamengo que pagou a reforma do Maracanã, tá? Foi o próprio Maracanã, deu o jeito dele lá, com investidores, se eu não me engano. Mas não foi o Flamengo, não foi o Fluminense. Então eu não consigo entender isso que está acontecendo. Porque está favorecendo o Flamengo e, para mim, prejudicando o Fluminense. Gosto do Engenhão, é nosso salão de festas. O Fluminense vai vencer o Olímpia no Engenhão. Mas, cara, tu imagina isso no Maracanã, Fluminense e Olímpia no Maracanã. É jogo para 50 mil pessoas, é jogo para 60 mil pessoas, né? Então, eu acho que foi injusto com o Fluminense essa informação que a gente acabou de saber. Dito isto, eu fico pensando, cara, e isso abre, né, para palhaçada. Não, mas é porque o Flamengo banca, o Maracanã não banca. Não banca. Sem Fluminense não tem Maracanã. Não tem, porque precisa dos dois clubes. Se o Fluminense for lá na gestão e falar, não quero mais a gestão do Maracanã, o Flamengo não vai conseguir sozinho, porque precisa dos dois. Então não vem com essa, é um precisa do outro, tá? É um precisa do outro. Agora, o fato do Maracanã, da Ferdi, toda essa organização, né? A Ferdi que eu digo é a Ferdi em relação à Carioca, tá? Mas eu digo, por que que quem organiza, né, ou está organizando essa obra, não liberou três dias antes? O que você faz em três dias que não poderia, gente? Já ser feito e resolvido para o Fluminense jogar na quarta-feira no Maracanã? O que que vai fazer nesses três dias até sábado, que agora sim dá para reabrir? Poxa, gente, não dá. Já que... Ah, não, é para abrir só na data que já foi falado desde o ano passado, que é na semifinal. Fechei contigo, irmão. Sem discussão aqui. Se for para abrir normal para todo mundo, ok. Agora, você colocar um jogo que não vale nada, do Flamengo e Bangu, não estou falando que os times não valem nada, não é isso. O jogo não vale nada. O Flamengo já está classificado, o Bangu não dá para classificar. Não vale de nada. É um jogo igual Fluminense e Boa Vista. Fluminense e Boa Vista vale de quê? Se o Fluminense já ganhou o Otácio Guanabara. Não vale de nada, pô. Então, gente, isso eu achei super esquisito e fiquei decepcionado com a organização do Maracanã nessa aí, galera. Vacilaram feio. Por que os caras e a gente não? Então abre para os dois. Agora já era. Fluminense já se organizou no Engenhão, já está vendendo ingresso, Fluminense já está com o Leste esgotado, o Leste esgotado, vai lotar o Engenhão. Agora, tu imagina essa festa no Maracanã, torcedor. Como seria melhor, como seria top, apesar de gostar do Engenhão. Eu gosto do Engenhão. Tenho carinho por Engenhão. Mas Maracanã é Maracanã, né? Não é o Maracanã antigo, mas mesmo assim é a casa do Fluminense. É o nosso estádio. Então, que tristeza que foi essa notícia, cara. Vamos ver se vai ter alguma justificativa, se vão falar alguma coisa, se vão dar alguma desculpa para pelo menos não ficar muito feio isso. Mas para mim, Fluminense foi prejudicado. Porque um jogo no Maracanã com esse tapete, que estão falando que vai ser um mega blaster, com o time que o Fluminense tem hoje, é para deitar no Olímpia. Com a torcida no Maracanã cantando, é para deitar no Olímpia. É para deitar no Olímpia. Mas espero que continue arrebentando com o Olímpia no Engenhão também. Mas o que você achou dessa questão toda? Coloque nos comentários aí o que você está achando, meu amigo. Vamos lá, né? Obrigado por assistir mais esse vídeo aqui no Hora do Flú. Sigam a gente nas redes sociais, né? Cara, nós estamos com 42 mil inscritos aqui. E no Instagram só tem um mil e pouco... Gente, tu não tem Instagram não, filho? Instagram, vai lá, manda uma mensagem para nós. Segue a gente lá. E também Twitter. No Twitter nós já estamos com 2 mil seguidores. Vamos lá, encha o Twitter também. Vamos lá, gente. Dá força aqui, porque nós estamos sempre aqui querendo o melhor para o meu, para o seu, para o nosso Fluminense, tá? Deixa o like. Se inscreva no Hora do Flú. Beijo no teu coração. Obrigado aí, meus 42 mil lindos. Aqui é o Hora do Flú. Fiquem todos bem. Tchau. Valeu. Pô, Maracanã. Pô, Maracanã. Passei um bom.